E o idoso embriagado atropelou o homem que estava em uma bicicleta na tarde deste domingo. O atropelamento aconteceu no cruzamento da avenida João Naves de Ávila, entre os bairros Santa Mônica, Saraiva e bairro Lagoinha, na cidade de Uberlândia. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele afirmou que havia tomado cerveja e foi preso, mas liberado após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 2 mil.